Eu gostaria, nesse dia tão importante, eu e Helena, fizemos essa surpresa pra dizer pra senhora, nesse dia tão lindo, o quanto a gente te ama, mãe. Te amo, mãe. Ai, eu sei demais. Olha, se não fosse vocês, olha, eu acho que nem tava vivendo. Vocês são os amores da minha vida, eu vivo pra vocês. Eu amo vocês de montão. Deus que proteja vocês e que ilumine todos os seus caminhos. Deus te ilumine, mãezinha linda. Feliz dia das mães. Olha, Gugu, essa é uma, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais importantes da nossa vida. Obrigada por vocês terem dado oportunidade pra gente. Eu e Helena, se temos feito essa declaração de amor, essa coisa mais linda, desses olhinhos azuis que sempre ilumina a gente. A pequena flor cresceu, evoluiu e buscou outros campos pra continuar sua trajetória de sucesso. Eliane e Alegria foi a realização de um grande sonho. Um programa educativo e divertido, cheio de jogos, informação e muita, muita bagunça. Auxiliada pelo seu fiel escudeiro, Chiquinho, e ao lado de mais de 50 pequeninos, Eliana passa as manhãs fazendo aquilo que mais adora, brincando de ser criança. A nossa turma é muito legal. E não é só no seu programa que Eliana é uma verdadeira criança. Em casa, ela não parece ser outra pessoa diferente da menina apresentadora. Para se observar a sua alegria quando Gugu a visitou. Bom, meninos, meninas. Negócio seguinte, pra ganhar 200 reais, olha lá, hein. Eu tô procurando aqui na sala uma calculadora. Dez segundos pra procurar em qualquer lugar da casa. Um, dois, uma calculadora, uma calculadora, corre, corre, corre. Três, peraí, 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 Eliana. Achou? Não é, não é, não é. É um diário. Não, é calculadora também, olha aqui. Tem certeza? Tem, ó. É calculadora? É. Valeu, valeu. Tem, ó, tá com o sino! A vida é boa para quem canta. A música sempre fez parte da carreira da pequena flor. Desde o sucesso dos dedinhos, Eliana vem conquistando cada vez mais um espaço no cenário fonográfico. Já vendeu mais de um milhão e meio de discos. Dos seus sete CDs, seis ganharam disco de platina. Tanto sucesso fez com que a cantora Eliana fizesse apresentações de shows por todo o Brasil. Levando música e alegria aos pequeninos dos quatro cantos do país. Tanto sucesso fez com que a cantora Eliana fizesse apresentações de shows por todo o Brasil. O incrível clipe A Força do Mestre foi à prova. E a equipe em raquete desafia. A jornada é longa, a gente aguenta. Pois eu sei que tem mais de cento e cinquenta. E a grande batalha vamos conquistar. O que seria a felicidade perfeita? Para a Eliana, a felicidade perfeita é fazer o que você ama no seu trabalho e ter um namorado que te complete, que te dê muitos beijos na boca, que te incha de carinho e que te lembre todo dia como você é importante na vida dele. Eliana encontrou seu porto feliz no publicitário Roberto Justus. Com certeza, ao lado do seu grande amor, ela deve estar vivendo o melhor momento de sua vida. Afinal, Roberto Justus fez o que todo o Brasil já esperava. Pediu Eliana em casamento. É melhor ser alegre que ser triste, já dizia o poeta. E alegria é o que não falta para essa menina, que parece que já nasceu sorrindo. E conforme foi crescendo, conseguiu refletir nos pequeninos a sua felicidade. É uma pessoa que não sabe o significado da palavra não. Nunca desiste de transformá-la num sim, para conseguir o que quer. Sorrisos, sorrisos e mais sorrisos. E há quem diga que toda vez que ela sorrir, uma flor há de surgir. Tornando todas as estações do ano em uma eterna primavera. Uma eterna poesia. Fica aí o nosso tejão. Fica aí o nosso tejão para você.